Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Um grupo de entidades brasileiras entregou uma carta pedindo ao Senado rapidez para aprovação de uma das leis de proteção de dados em tramitação na casa. O texto defende o projeto proposto pela Câmara dos Deputados. A legislação é quase um espelho do GDPR, que começou a vigorar recentemente na Europa. O projeto de lei brasileiro exige, por exemplo, que as empresas deem aos usuários acesso aos próprios dados e apaguem todas as informações quando o usuário encerrar uma conta cadastrada. A lei também prevê a criação de um novo órgão regulador para garantir sua aplicação. As associações que assinam a carta acreditam que uma lei do tipo pode estimular a competitividade e atrair mais investimentos para o Brasil.